Olá, amigos, mais uma vez nos encontramos juntos no programa Plantão de Respostas do nosso Centro Espírito União, hoje a conversar sobre o nosso Bezerra de Menezes, no qual responderemos algumas perguntas que nos são encaminhadas a respeito desse nosso grande companheiro que nos assiste diuturnamente como médico e como orientador de nossa casa. Quem foi Bezerra de Menezes? Bom, não vamos falar simplesmente do homem em sua última encarnação, pois não é quem foi Bezerra de Menezes, porque todos nós, Espíritos Eternos, continuamos sendo. Assim, limitar alguém às suas atividades terrenas, quando encarnado, mesmo quando seu trabalho foi muito importante e volumoso, como é o caso do nosso Bezerra, isso é importante, mas é pouco. Assim, ele, como todos nós, continua sendo. E dessa forma, em sua última encarnação, que deu-se aqui no nosso Brasil, ele renasceu. No dia 29 de agosto de 1831, lá no Ceará, numa pequenina cidade, num pequenino recanto chamado Riacho do Sangue, ele desencarnou, retornando à pátria espiritual, no Rio de Janeiro, em 11 de abril de 1900, aos 68 anos de idade. Ou seja, em sua última existência, aqui entre nós, deu-se no século XIX, onde o Brasil era um império, e viu-se a proclamação da república. O término da escravidão, com a convulsão, a luta intensa que foi dos abolicionistas, da qual ele fez parte. As lutas internas, para que não ocorressem as divisões, as revoltas separatistas, que graças a Deus não aconteceram, e externas, a chamada Guerra do Paraguai, as duas grandes chagas do Brasil, a escravidão e a Guerra do Paraguai. Cursou medicina no Rio de Janeiro, casou-se pela primeira vez, mas a sua esposa desencarnou cinco anos depois, deixando ele com dois filhos, ele contrai novas núpcias com a companheira que o assistiu durante toda a vida, até o seu desencarno. Ele foi jornalista, além de médico, escritor, político do Partido Liberal, alcançando altos postos, da qual ele desistiu totalmente quando tomou contato com a doutrina espírita. Foi também administrador da companhia de carros urbanos do Rio de Janeiro e da estrada de ferro Macaé Campos. Tudo isso é nosso... Bezerra, ele fez demais. Por que que ele decidiu estudar medicina? Ele já veio preparado pra tanto, com aquilo que a gente chama de desejo inato, desde a infância ele verbalizava essa vontade, mas ele relata que ele decidiu estudar medicina, porque na profissão ele carrega uma independência da maneira com que ele se comporta, mas fundamentalmente ali ele encontraria meios de exercer a divina caridade. Como era o médico Bezerra de Menezes? Bom, ele estudou com profundas dificuldades econômicas. E a gente conhece as histórias que a gente não vai se deter, mas que são lindas. Ele fez, ao se formar, clientela inicialmente no bairro, porque ele não tinha condições, ele não tinha conhecimento, não tinha a indicação pra se colocar numa postura maior. Lá em São Cristóvão, no Rio de Janeiro. E essa clientela avolumou-se rápido. Por quê? Ele tinha poucos ganhos. Ele fez fama como médico filântropo. E rapidamente ele ganhou a fama de médico dos pobres, mesmo e muito antes do contato com a doutrina espírita. Mas era um observador, um pensador, e deixou recados excelentes, até contribuições no campo da ciência, mas no campo do pensamento da filosofia médica. E ele diz assim, a medicina não deve ser um sistema, e sim um dos meios de restabelecer a harmonia das forças vitais quando perturbada. Ele não dava glória, orgulho de ser a medicina o único meio de restabelecer a vitalidade das pessoas. Ela faz parte de uma ferramenta pra tanto. Mas ele deixa um recado maravilhoso aos médicos, que é muito citado nas palestras de formatura dos grupos de médicos. Ele diz assim, o verdadeiro médico não tem direito de acabar a refeição ou de perguntar ao paciente quando ele é chamado, se se encontra ele longe ou perto. E deixa um recado mais intenso ainda. Ele diz assim, o médico que não atende o chamado do seu paciente por estar com visitas, por ter trabalhado muito, por achar-se fatigado, por ser noite alta, ou mal o caminho, ou mal o tempo ambiente lá fora, e pede ao paciente que procure outro. Esse não é médico, diz ele, é negociante da medicina. E mais ainda, ele diz assim, esse é um desgraçado que manda para outro o anjo da caridade que veio lhe fazer uma visita. Um recado muito interessante pra nós. Como Bezerra teve contato com a doutrina espírita? Tal qual a grande maioria de nós, pelas portas da necessidade. Ele sofreu um problema gástrico, um problema digestivo, e que a medicina oficial de então não dava jeito. Mas tinha na casa dele um sobrinho que estava lá morando, e que conhecia um médium receitista de homeopatia, e ofereceu pra ele, se ele queria, que ele pedisse ajuda pra ele. Bezerra desconfiado, escreveu simplesmente no papel, seu primeiro nome, pra que não fosse reconhecido, a data de nascimento, e mandou, através desse sobrinho. O sobrinho levou a esse médium, que era o João Gonçalves Nascimento, e ele mandou os remédios. Mas nenhum recado, como era rotineiro o sobrinho relatar. Um mês depois, ele havia melhorado, e o sobrinho foi até a casa desse médium, e ele recebeu, durante essa ausência do sobrinho, um companheiro. E conversando, o companheiro perguntou, como é que você está? Ele falou, olha, eu melhorei muito com essa homeopatia desse receitista. Mas, eu ainda sinto um cansaço muito fácil, em especial nas pernas, algumas dificuldades físicas, né? E passou por isso daí, uma conversa vaga entre dois companheiros. O sobrinho retorna à casa, dessa feita, com novos medicamentos enviados pelo médium, e um bilhete pela primeira vez. dizendo o seguinte, olha, o seu problema de saúde ainda não foi totalmente resolvido. Essas dores que você sente, em especial nas pernas. Esse cansaço fácil, demonstra que a doença ainda está presente. E o Bezerra ficou chocado, porque ninguém sabia disso, a menos aquele companheiro que ele havia segredado naquele momento, abrindo o seu coração. O sobrinho não sabia disso, ninguém sabia. Então, ele falou, tem seriedade nessa história. E mais ainda, quando faleceu sua esposa, Bezerra sofreu bastante, e recebeu de um companheiro médico, Joaquim Travassos, um exemplar do Livro dos Espíritos. E ele, meio desconfiado, mas, na viagem de Bond, ele abriu o livro e falou, vou ler isso daqui. E começou a ler, e não parou mais, e relata, olha, nesse livro não tinha nenhuma novidade pra mim, parece que eu já sabia tudo, eu era um espírita inconsciente. Que Jesus nos abençoe em nossas atividades. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto